Olá, eu sou o Charles Crick, presidente da KPMG no Brasil, e é com enorme satisfação que eu anuncio o lançamento do CEO Outlook 2019. Esse estudo foi produzido pela KPMG com base nas respostas dadas por 2.535 CEOs de 63 países. Destes, 285 estão sediados na América do Sul e 50 CEOs são brasileiros. Essa é a quinta edição do CEO Outlook. Além da análise global, conseguimos produzir outros dois estudos, um com foco em Brasil e outro com foco em América do Sul. Foi possível traçar um retrato fiel das principais preocupações, prioridades e expectativas dos CEOs que atuam em escala mundial, regional e local. Nós abordamos importantes tópicos, como o desenvolvimento dos negócios, os desafios que os líderes enfrentam e suas estratégias para planejar o sucesso das suas organizações nos próximos anos. O propósito é contribuir para que os CEOs, executivos e profissionais ligados à gestão e aos recursos humanos e tecnológicos tenham informações confiáveis das tendências do mercado. Esses dados são de extrema relevância em um momento de retomada do crescimento econômico e de transformação do universo corporativo para atender as mudanças em curso na economia nacional e global. Acesse, explore os dados e conclusões e compartilhe os estudos com sua rede de contatos. Muito obrigado!